Fala pessoal, agora aqui com a parte 2 do vídeo do Nissan Kicks, evaporador novo Caixa está limpa, onde estava o outro evaporador velho, esse aqui estava tudo sujo, cheio de lodo Agora tudo limpinho, tudo higienizado Fica comigo até o final que eu vou mostrar para vocês agora a montagem da caixa evaporadora E o resultado final, fechou? Aqui pessoal, muito cuidado, essa borracha que é a vedação Tem que ser posta antes da válvula de expansão Aqui todo o chicote, está vendo aqui, sensor termistor Tirei o ventilador para limpar E aqui é a proteção que vai no ar quente Aqui tem a resistência Agora eu vou montar e já mostro para vocês Galera, caixa evaporadora já montada aqui, no seu devido lugar Deu um trabalhinho para encaixar aqui do flap, do ar quente e ar frio Agora eu vou montar o ventilador aqui para vocês, o ventilador Esse suporte vai aqui em cima no ar quente A resistência, jogamos ela no lugar e só testar Caixa evaporadora agora toda montada, finalizada Agora eu irei colocá-la no lugar E nesse espaço aqui, eu entro com a caixa evaporadora Aqui a caixa evaporadora já no lugar, barra de fixação Agora eu vou colocar os dois 10, mas antes disso Eu irei pressurizar lá fora, deixar pressurizado Enquanto isso eu finalizo a parte interna Estabiliei no lugar Agora vamos colocar os acessórios Multimídia, painel de instrumento, porta-luvas, console central Aí passamos para a frente No vão do motor, finalizamos A parte interna agora está finalizada Podem ver aqui tudo montado, console central Multimídia, porta-luvas Por último eu deixo para colocar o volante Que é a bolsa do airbag e o volante Agora eu vou montar a parte externa Aí vamos para ver o funcionamento Fala pessoal, serviço aqui finalizado Tudo montado o sistema Aqui a frente já foi montada Eu vou mostrar para vocês a parte interna E aqui está a parte interna Veículo ventilando no máximo de insuflamento Está muito bacana aqui Aqui eu estou sem o meu termômetro Mas o serviço ficou top É isso aí galera, mais um vídeo concluído Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Tamo junto, valeu!